É, meus amigos, o Coronado, mano, me deu um cavalo de presente, velho. Não é mentira, é verdade, eu tô em cima dele nesse exato momento agora. Mano, do nada eu ganhei o cavalo. Coronado, que isso? Como assim? Mano, como assim? É o cavalo do Renato, deu um trabalho pra comprar dele. Fala aí, Angelo, fiquei uma semana negociando com ele, oferecendo dinheiro, oferecendo cliques, carro e moto, e não vendia por nada. Sério? Até vender, mas ele, tipo assim, me deu com uma condição. Você vai ter que também respeitar essas condições. Não pode sair da família, ou seja, você não pode vender esse cavalo pra ninguém de fora. Se quiser vender, sei lá, pro Renato, pro Thiago, beleza. Mas não pode vender pra ninguém de fora, você não pode sair da família. Ah não, mas não quero. Eu já acabei de ganhar o cavalo, Zezé. Então, mas é o que ele falou, tá ligado? Mano, de verdade mesmo, eu tô abismado ainda que eu ganhei um cavalo, rapaziada. É um cavalo de verdade. Mano, é um cavalo de verdade. Oh, como que... Tipo assim, eu já andei de cavalo, rapaziada, só que esse cavalo aqui, ele é meio, tipo, difícil de lidar. Ele é um cavalo bem... Tipo assim, é um cavalo difícil, tá ligado? Ele é um não cavalo grandão. É, rapaziada, meu primeiro rolê de cavalo do meu cavalo, tá ligado? Esse cavalo aqui é meu, tá ligado? Tipo... Coronado, o que que passa na sua cabeça de me dar um cavalo? Eu tô acalma, eu tô acalma, eu tô acalma. Corre, Coronado. Coronado, por que você quer um cavalo do nada, viado? Eu vi que você não tava querendo muito comprar um cavalo. Tava muito apegado àquele branco, tá ligado? E eu acho que você primeiro precisa ter uma conexão com o cavalo, porque você nunca andou, não conhece, não sabe lidar com o animal, não sabe o que que ele come, o que que ele faz. Mas você precisaria de um cavalo pra você começar, pra você entender como que é o bicho, como que é o campo, os bichos. E depois você realmente comprar um cavalo de verdade, tá ligado? Um desse aqui, um quart de milho, um mangalar. Então eu acho que é um cavalo pra você aprender, pra você perder o medo de montar, porque você vê que ela é bem bruta, então você perde o medo dela, você realmente entende como que é o animal, que você vai dominar ele, que ele não vai fazer o que ele quer com você, tá ligado? Mas pra você aprender mesmo. Rapaziada, isso que o Coronado tá falando, é porque eu não cheguei a trazer nenhum conteúdo de cavalo aqui e de fazenda pro meu canal, mas vocês já estão percebendo que o Renato tá procurando uma fazenda pra comprar, certo? E junto com isso, o Renato tentou me vender um cavalo, que é esse cavalo branco que vocês estão vendo aí na tela. E mano, esse cavalo, eu não tenho ideia de quanto vale um cavalo hoje, tá ligado? Aquele cavalo que tava me vendendo, ele era um quart de milha? Brancão? É. Acho que era um cavalo. Era. Ele é um cavalo super, tipo, um pouco caro, só que eu não sei, ele é bem caro, ele custa 80 mil, 85 mil, e eu pensei que um cavalo custaria, um cavalo bom hoje custaria tipo uns 20, 30 mil reais no máximo, tá ligado? Aí eu falei, ah mano, não é pra mim esse bagulho de cavalo, até porque eu não tenho experiência com cavalo, tá ligado? Não é uma coisa que tá aprimorada no meu dia a dia, nos meus gostos, então eu não quis, tá ligado? E o Coronado, mano, chegou com uma surpresa do nada pra mim, que é a menina do Renato, que é a antiga cavala do Renato, que ele criou, lembra desse cavalo aqui, lá na casa antiga? A Sky ficou agora na trás. É, que a Sky corria atrás dele, dela, né, que ela derrubou a moto do Renan, a XT, quebrava as motos, já bateu no meu carro, já quebrou meu carro, você já quebrou meu carro, sabia, princesa? E o Coronado, pelo que eu entendi no vídeo dele, ele comprou do Renato, e me deu, ela hoje, tá ligado? Então, tipo, gostei muito, não é um cavalo dócil, não é um cavalo já domado, assim, que anda pra caramba, que você comanda, vai, tá ligado? É um cavalo, tipo assim, sabe uma pessoa que consegue andar com ela perfeitamente? Quem? O Elton. O Elton? Tem que falar pra ele, explicar como que é ela, porque ele consegue andar perfeitamente com ela. É, então. Acho que foi o que ele criou, tá ligado? Não sei se ela respeita ele, porque ele que criou, não sei, mano. Rapaziada, a primeira vez que eu montei no cavalo, hoje, ela já deu umas puladas comigo aqui em cima, parecia a boi, o Coronado gravou no canal dele, é a primeira vez que eu tô tendo contato com ela, e, mano, bora lá, né? Não, minto, o primeiro contato que eu tive com ela, o Elton selou ela lá na casa antiga, e eu caí, ela pulou e eu caí. Mas, agora eu tô vendo que ela tá um pouquinho mais quietinha, vou dar uma voltinha com ela pra vocês verem. Isso, gente, essa aqui, é meu cavalo novo. Faz um videoclipzão, editor. Mostra a serradura. Aí, ó, o para-choque, ó. Rapaziada, e seja bem-vindo à nova era, mano, a gente vai, sim, pegar uma fazenda, tá ligado? a gente vai mudar um pouco, é, do cotidiano, né? Vai sair um pouquinho dos carros, das motos, e vai, pegar uns cavalos, ir pros bichos, vamos ser agrobói, tchê, 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 vamos ver o que dá esse mundão aí, que, a gente é uma caixinha de surpresa, né, pai? Do nada a gente tá pulando de paraquedas, do nada a gente tá fazendo bug jumps, do nada a gente tá nos cavalos, e, Ferrari, Lamborghini, eu acho que, o bom da vida é o aprendizado, tá ligado? Então, só vamos, tô feliz pra caramba, Coronado, chega mais perto aí, ali, vai, vamos dar um aproveitado, feia, feia, ó, 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 valeu, Coronado, ligadão, de verdade mesmo, porque, você tá doido, mano, um cavalo, irmão, um cavalo, esse cavalo, você é maior, por quê? Porque ele é mais alto, ele é maior, entendi agora, eu entendi, ele é mais velho, né, Zê, tem outra marca, sei lá, rapaziada, vamos dar uma voltinha então, com a menina, ela já tem nome, tá, a menina, e vamos ver como que ela se comporta, eu vou tentar domar essa fera aqui, porque essa fera é indomável, só o Elton que anda com ela, e vamos ver se eu vou conseguir andar, vamos embora? E aí, o meu anda igual o seu assim? O meu anda igual o dele? Mas, mas tipo assim, anda atrás dele, ou, é melhor, né? É a primeira vez que eu tô andando assim, você sabe, né? Então vai meio devagar, aprende a controlar primeiro, entendeu? Aprende a controlar, virar pra onde você quer, parar, pra depois você aumentar, tá, aumenta a velocidade, aumenta também a dificuldade de você controlar, entendi, tá bom, tá, vai devagar, aprende a controlar, parar, virar, levar ela onde você quer, tá, bora, bora, princesa, vai pra cá, vira ela, eita, pega, mano, ela pode correr, tá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, eita, opa, pronto, calma, 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 ela do nada, vai, que eu sou bicho louco também, vai, vai, vai que eu quero te controlar, minha filha, mas é não, por que você tá rodando, desde que eu não tô entendendo, tá, tá correndo, meu Deus do céu, socorro, opa, o, 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 a galera, e a dela começa a correr do nada, por que ela gosta de correr? Tipo, ela não corre com segurança, ela corre querendo me matar, viada, olha pra lá, você tá andando torto, isso, isso, eu vou dominar essa, essa fera aqui, olha pra frente, eu tô olhando a cabeça dela, tá, olha pra frente, onde você vai, tá, rapaziada, basicamente o meu braço é aonde que eu tô indo, tá ligado, então, se meu braço tá pra cá, basicamente ela tem que ir pra cá, se meu braço tá pra cá, ela vai pra cá, só que quando eu viro ela pra cá, ela, fica pulando, aí ó, tá andando mais de boa agora, né, aí, a minha correndo aqui, eita, 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 mano do céu, esse bagulho é difícil, mano, calma, calma menina, calma, é engraçado ela andando, eu tô fazendo alguma coisa de errado? Essa daí ela é teimosa, é que você tá deixando, ela é teimosa, você tá deixando solto, eu acho, não tô, viado, se você dá rédea, ela vai sair também, entendi, controla, leva a mão na boca dela devagar, faz ela botar no passo, abaixa a mão e deixa ela ir, aham, sempre vai virar, estica o braço, que você vire, pra onde você quer, você segura, até ela te obedecer, tipo, aham, obedeceu, você volta a mão aqui, entendi, eu sempre olho pra frente, se eu tô olhando pro chão, daí você fica assim, olha pra frente, tenta levar reto, leva reto, vou tentar levar ela lá, se eu conseguir, é porque eu consegui, se não, era porque ela foi o cavalo louco, bora, ah, vai, vem, aqui, bora, eu vou te levar onde que eu quero, você vai me dominar, eu vou te controlar, agora tá indo, ela anda de lado, ela anda de lado, homem aranhão, homem aranhão, é o cavalo mais difícil de dominar, é isso, pra você perder o medo, eu não, eu não tenho medo, agora você tem, ô Zé, você queria te dar um presente, Zé, esse cavalo é maluco, desculpa, esse cavalo é doido, olha isso, ela faz o que ela quer, meu Deus, qual que é as ideias, né, ó, só, só me acompanha, que eu acho que ela vem, ó, eu vou andando devagarzinho, com esse aqui, e você só vem, vou até soltar a rédea dele, vou te fazer o que ele quer, vai sozinho, boa, boa, eu acho que ela, pra acompanhar, ela é boa, tá ligado, eu acho que ela é um cavalo, tipo, sombra, isso, o Thiago chama de Tesla, quando a gente foi cavalgado, todo mundo junto, ele pegou um, seguiu os outros, tá ligado, ele não fazia nada, ele podia, tentado controlar, mas ela não alquencia, entendi, só que ela começa a passar na frente, olha, é tipo, e daqui a pouco ela vai começar a correr, você tá vendo, e ó, eu vou passar isso aqui na frente, você vai ver que, ela vai começar que ele correr, ó, passei, puxei, devagar, é assim, agora ela tá controlando um pouquinho mais, ela tá entendendo, tem que, ó, o Elton me falou uma coisa dela, falou, que se você só pega ela, dá uma voltinha de meia hora e guarda ela, ela vai ficando mais besta, você tem que pegar e roletar mesmo com ela, porque ó, você tá vendo que ela já acostumou, que você já tá há bastante tempo, andando, ela já tá entendendo, ela, ah, entendi, tem que fazer isso, tem que acompanhar o bicho, tem que andar bastante, que aí ela vai ficando cada vez melhor, entendi, mano, agora tá mais suave, tô gostando, eu tenho certeza, que aí tá muito mais molinho do que isso daqui, tá ligado, que ela é um sofá mesmo, não dá a passada dela, é, não, ela tá gostosa, tá indo, tá indo, eu vou vir aqui todo dia andar com ela, eu quero ver ela não ficar minha, ela fez uma volta inteira, foi a primeira vez que eu fiz uma volta inteira perfeita, caminhando, sério? ela nunca tinha feito, boa, rapaziada, eu já fiquei imaginando, nós em cento de cavalos, igual o Velho Oeste, mano, muito bom assim, velho, nossa, eu tava quase caindo do cavalo, juro, mano, ele tava pulando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, agora tá de boinha, entendeu, vai, entendeu, cavalo esperto, cavalo esperto, agora eu não entendi, eu quero só acompanhar, velho, só isso, eu tinha que fazer, ela só entender, eu quero dar uma voltinha a mais com ela agora, ele sabe que ele tem que acompanhar, ah, molecada, tá, porra, vai devagar, freio, 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 vou cair, vou cair, não, não, vou cair, quase que eu caio, viado, Quase que eu caio. Nossa senhora, quase que eu caio. Viado, quase que ela me derruba. Quase. Ela é muito... Ela começa a correr, não é bom. Ela é muito rápida. Por quê? Epa. Caramba. Legal, né? É massa, hein? É legal. Tipo, no começo ela fala o que ela quer, mas você vai andando assim, ela vai entendendo. Gostei de você, mulher. Menino, você é muito linda, tá bom? Eita, deu um soco no outro. Meu Deus. Ai, ai. Cavalo bate-bate. Rapaziada, eu trouxe ela aqui na baia. Você tá doido, meu parceiro? Mais de mais, hein? Louco, né? Louco. Mano, eu tenho que dominar esse cavalo aqui, só. Porque ela... Às vezes ela fica muito a risco, ó. Ei. Menina. Menina. Shhh. Shhh. Ela não para. Para, mano. Não para. Bom, rapaziadinha, andei com a menina hoje. Meu Deus do céu, menina. Você é muito maluca. Você é linda, mas você é maluca. Juro, ó, viado. Que cavalo você me deu. Porra, não tinha um mais facinho, não? Para a primeira vez? Não tinha. Essa aqui é para perder o medo. Você tá doido. Mano, quase cai do cavalo umas três vezes. Juro. Mas... É porque ela é um pouco difícil mesmo, tá ligado? O coronel tava no cavalo top ali. Não, meu filho, ele é perfeito. Ele... Ele... Ele manda, ele faz. Ele obedece? Juro. Você pega a corda assim, ó. Você pega com a pontinha dos dedos. Você vai um pouquinho para o lado, ele já vira. Você vai um pouquinho para o lado, ele já vira. O meu tava assim, ó. Não, você pode arrancar a boca dela. Eu tava puxando assim, ó. Eu tava tipo, mano, meu Deus do céu. Só que... Puxa o freio até a orelha aqui, ó. Arrasca tudo que ela não quiser. Vou frear ela e ela não freia. Não freia. Sei lá. Mas eu vou pegar as manhas dela ainda. Às vezes é... É conexão, né? Com... Tem que ter a verdade com o bicho. Tem que ter, tipo, conexão do bicho com o animal, que sou eu. Eu nem fiz isso mesmo. Você tá doido, mano. Gostei. Obrigado, Neve. De verdade. Aham. De verdade mesmo, porque... Vou cuidar do bicho. Eu fiquei meio assustado na hora que você me deu, porque eu não sei cuidar de cavalo. Não, mas você tem que cuidar. Você vai aprender. Mas você não precisa agora. Pelo que eu entendi, vai ficar aqui no Arras, ele vai ficar cuidando. Tem uma mensalidade, é como se fosse um resort aqui, né? Ele vai dar banho, vai cuidar, vai tratar, vai dar de comer. Eu tenho que vir aqui e só dar o meu amor pro cavalo. Só carinho. Só andar com ele. Se eu quiser dar banho, tem shampoo tudo aí. É. É? Não, ela é tipo a Sky. Imagina a Sky. Você não vai cuidar da Sky, não precisa pegar a bosta dela, não precisa limpar o chique. Ela vive sozinha. Ela é independente. Você não precisa dar pra ela, só brincar. Então daí, você não precisa roletar com ele. Dar banho, fazer tranço, tirar foto. Só. É isso, rapaziada. Se vocês gostaram do meu novo cavalo aí, deixa muito like. Porque, mano, se eu pegar gosto pra esse bagulho aqui, eu acho que eu vou comprar um da hora pra me andar. Porque, ano, você vira a cordinha e ele vai. Assim. Isso. Mas eu vou pegar o gosto. Eu tô dentro do bagulho, da fazenda. Eu vou entrar de cabeça. Tá ligado? Valeu, Coronado. Obrigado. Não, tá nada. É nóis, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, esse aqui é meu novo cavalo. E eu vou tentar levar ele pra casa. Pra mostrar pros meninos. E... Vou gravar um vídeo, mano. Acordei meus amigos de cavalo. De dificuldade. Que pule em cima dele, sabe? Chega de cavalo lá em casa. Subiu na cama de cavalo. Vocês vão ver. Mas ele rolou e pulou. E aí